O Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0 em Bragança Paulista. No primeiro tempo, Eduardo Sacha foi às redes e fez o primeiro gol do Massa Bruta na partida. Após um chute de Lucas Evangelista, o camisa 19 estava bem posicionado e conseguiu desviar. Na segunda etapa, após o Atlético Paranaense não aproveitar a chance que criou, aí Henrique Mosqueira fez boa jogada e cruzou para Thiago Borbas, que fez o segundo gol da noite decretando 2 a 0 para o Bragantino contra o Atlético. Com o resultado, o Massa Bruta fica com 10 pontos no Brasileirão, mas nessa noite...